Olá a todos, eu sou a Poliana Landin, bem-vindos ao meu canal. Hoje quem tá aqui comigo é a Kathleen, a minha cunhada que está aqui nos últimos vídeos porque eles estão visitando a gente diretamente de New Jersey, Nova Jersey, ou New Jersey. Ela e meu irmão, que é casado com ela, ainda não, eles moram muito longe daqui. Como seria a distância daqui até essa cidade no Brasil? Não sei. Tipo, de Paraná do Bahia? Sei lá. Um pouco mais. Nossa, eu acho que seria tipo do Rio Grande do Sul até Mato Grosso, sei lá. Um pouco mais. Longe. É, bem longe. É. Tipo, de carro dá o quê? Dois dias de viagem? Um pouco mais. É porque aqui dá um dia inteiro, só que a estrada daqui é muito mais rápida que a do Brasil. O Brasil faz muita curva. Mas também tem que parar, né? Com as paragens e também não sei se a gente aguenta ficar... É, dois dias. Dois dias de viagem até a casa dela de carro, de avião. São três horas. Então, pensa, um lugar que é três horas de viagem de avião é a mesma coisa. É muito longe. Isso que eu tô querendo dizer que não é, tipo, pertinho aqui. Então, eles vieram visitar a gente, a gente tá gravando muitos vídeos e meu irmão tá aqui junto com a minha mãe e a minha irmã, né? E meu pai... Oi, pai, pode passar. A gente vai subir no carro. Ó, meu pai. Oi. E de família inteira reunida. Tchau. Ai, que coisa boa. Menos o Leandro que não tá aqui agora, que ele está no trabalho dele. Não é que fica pra gente já lixinha. E hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai experimentar óleos diferentes. Isso mesmo. A gente já fez experimentando Pringles agora mesmo. E vocês vão ver que tem umas que, ó... Não são boas, não. Não. E a gente deu até nota zero. E agora a gente vai provar óleos, que a gente encontrou. A gente tentou encontrar as óleos mais diferentes que tem no mercado. A gente comprou cinco sabores e a gente vai mostrar agora. Sabor número um. Um chocolate sabor café. E não é café, é café com leite. Latte é café com leite. Tipo um cappuccino, né? Ah, só que vocês já tinham tido. Acho que vai ser bom. E esse aqui é um óleo com menta. Exatamente. Esses pacotinhos aqui é mini óleo com chocolate em volta. Parece um ovinho, né? É, pequenininho assim. Não é óleo normal. A gente quis experimentar isso. Essa banca tá com leite. Essa sabor menta. Essa aqui... Esse eu achei interessante. Que é branca. E é sabor maple cream. E o que é maple cream? Tipo uma calda de açúcar que a gente coloca em cima da panqueca aqui nos Estados Unidos. Que é muito famosa, né? Sabe aqueles filmes que tem aquelas panquecas, assim, e eles colocam muito... Um creme, um líquido em cima que parece mel. É esse maple... Que a gente chama de sila também, né? O que é? Maple cream. Não, o que o Paulo explicou. Ah, é tipo... É um... Tem um negócio que sai de uma árvore e aí... E aí vira um açúcar, tipo cana, assim... É, a seiva de uma árvore. É. Então ele tem gosto disso. Eu acho que tem aqui em casa esse syrup. Eu vou pegar. Tem mesmo. Alguns momentos depois... Isso aqui é syrup. Que a gente coloca em cima das panquecas. É tipo mel. Só que não tem nada de mel. É açúcar. Vem de outra coisa, tipo... Tem um gosto muito específico de syrup. Que não tem nada igual. Próximo. Esse aqui é de caramelo e coco. Muito esquisito. Caramelo e coco. Sim. Tipo doce de leite. Esse aqui que eu acho que vai ser um dos mais gostosos. E é chocolate com marshmallow. E como tem a bolacha, vai ficar tipo o esmortes. Ah, é verdade. Esmortes, pra quem não sabe... É aquele negócio muito americano que é tipo um sanduíche de biscoito com marshmallow e chocolate dentro. Inclusive, a gente tem uma caixa aqui de esmortes, né? Tem uma caixa de esmortes, porque a gente ama os esmortes. É muito bom. E aí, eu acho que isso aqui vai ser muito igual aos esmortes. E dá pra ver aqui que o biscoito, ele tem marshmallow dentro, ó. Tá vendo? Vamos começar a outra. Vamos começar por qual? Eu vou começar pelo de menta. Odeio. Detesto. Sério? Odeio. Vamos começar por ele. Eu acho meio estranho menta com chocolate. Eu também. Eu não consigo entender... Gente, cada um tem um gosto, mas eu não consigo gostar de nada doce que tenha menta. Sério? Nada. Eu não gosto de chocolate com meta, sorvete com meta, chocolate com meta, nada, nada. Eu gosto de sorvete de menta, mas eu não gosto de menta com chocolate. Eu acho uma combinação que não tem nada a ver. Sabe sorvete de menta? Embora você tá comendo Listerine? Não acho não. Pasta de dente? Eu gosto, mas não com outra coisa. Ui! Nossa, tem muito de cheiro de menta. É, cheirão. Tá bem forte. Tem cheiro de colgate, cara. Ó, abri. Com uma bolachinha. Nossa, meu bem, só um pedaço. Os americanos gostam muito de comer menta com chocolate, né? Cheguei! Eu quero também. O de menta? Aham, quero provar. Ah, bom. Aqui tem dois, ó. Tem dois. Ok. Deixa eu abrir, peraí. Ó, o que é de menta é o recheio. Nossa, é muito verde. Você mostrou, né? Uhum. Ó, e aí aqui é a bolacha normal com chocolate em volta. O cheiro é bem forte de menta. Nossa, que bo... Não achei péssimo. Não é péssimo, mas também não é muito bom, não. Não é, não é, não é, não é pra mim. Tipo assim, eu não compraria pra comer em casa. É, mas eu como, tipo assim, se é a única coisa que tem, eu comeria, porque é bom. Eu não como. Esse é o tipo de coisa que eu daria pro Paulo comer. Então eu não quero mais. O Paulo é meu irmão, tá, gente? Bem, Ju, é suco ou é pau? Bebê, come aqui, por favor. É muito bom. Eu gostei, gente, eu gostei. As coisas aqui esquisitas ficam pro meu irmão, porque só ele gosta. Como disse, é um dos tiktokers. O meu irmão tava um tiktoker. Você tem aí a cara do tiktoker? Não, não tem vergonha. Vai, vai, vai. Vai. Ele vai fazer aquela cara do tiktoker, percebe? Se algum dia eu for ver metade da sedução que esses tiktokers têm, eu já tô fechando. Por que você tá exposta e não precisa seduzir ninguém? Uoooooooh! Os caras seduzem milhões e milhões e milhões de seguidores com os movimentos deles. Eles são solteiros. Eles tiram a camisa e fazem assim, ó. Nós somos solteiros, eles namoraram. Meu irmão, você não sabe do que eu tô falando porque você nunca assistiu. É verdade. Se você assistiu os tiktokers aqui, beijo vento, você vai também. Beijo vento. Ah, tá. Entendi. Não, não. O Ju já viu o do... Noabé? Não. Ele tem que ver o Noabé. Eu também adorei. Provado, galera. Ok, next. A gente vai deixar pra fazer assim depois, porque o salgrafa tá descarregado e eu tô usando, então não tem como colocar muito. Eu quero provar o de caramelo com cor. A maioria dos biscoitos que vem aqui, primeiro. Não tem aquele biscoito recheado assim que tem no Brasil, né? Que vem um negócio compradinho. É sempre assim, vem muitos. Aí você abre assim, ó. Assim. E aí, depois que você termina de comer, você gruda aqui de novo, ó. Nossa. Ele não tem cola, mas ele gruda um no outro e aí fica sempre crocante. Eu acho que essa embalagem é muito boa. Bem amarelo. Bem, bem caramelo mesmo. E olha o tamanho e o tanto de recheio que vem. O recheio vem até a borda, olha. Sempre, né, Catherine? Uhum. São bem recheados. Olha, tem cheiro de coco queimado. Sabe aquele sorvete de coco queimado? Uhum. Uma vela que eu comprei já que tem esse cheiro. Sério? Uhum. E se não me engano é de caramelo. Espera. Alguma coisa. Vamos testar. Vai, já. Tem gosto de coco queimado. Sorvete de coco queimado me lembra a minha infância quando eu comeia no picolé de que passava na rua. Tem gosto de coco queimado, daqueles bem caseiros, sabe? Uhum. É gostoso. Coco queimado puro. Mãe, sabe aquele picolé de coco queimado que sempre tem na rua pra comprar? Ah, eu amo. É o gosto desse biscoito aqui. Nossa, já já eu vou aí provar. Hum, delícia. Vamos comer e parece. Prova e fala. Fala. Não tem mesmo? Tá, tá. Não parece? É muito delícia, né? Mas o café é bom. Uhum. O pai adora tô com as coisas com café. Fora a cappuccina. Vou deixar os mais curiosos pro final. E já provar esse aqui que é de café com leite. Biscoito de café com leite. Só os Estados Unidos pra fazer um biscoito desse, gente. Pelo amor de Deus. Eles gostam muito de café, né? Muito. Ai, eu não consigo mais abrir. Quebrei o dente. Sério? Sério? Você tá falando sério? Não. Ai, meu Deus. Tá aí? Tá lá. Ufa. Meu Deus, folho. Fez um barulho muito grande. Paguei. Eu? Gente. Você morre muito forte? Esse tá com muito cheiro de café. Eu não tô sentindo. Esse parece que é café. Esse é de cappuccino, né? Capuccino. Vamos provar? E tipo, esse cappuccino de vanila, sabe? Tem um bisco. Hum! Que gosto de cappuccino. Eu gostei. Gosto de cappuccino. Uhum. Gosto de café. Tá com leite. Tipo cappuccino mesmo, não café puro. Nossa. É uma grícia. É bem... Suave. Bem gostoso. Eu gostei. Eu gostei também. Mas o meu que eu preferi até agora foi de caramel com coco. Do coco e mano. Sim, também. Muito bom. Vamos provar o branquinho? Bora. Vamos provar o de calda. Aquela calda de açúcar que eu falei pra vocês. Isso não é calda de açúcar, né? Que é maple syrup. Mas não. Nossa, olha o tanto de recheio que vem. Nossa, é cheio de panqueta. Sério? Nossa, puro. Olha o tamanho. Olha o tanto de recheio. Que é quase duplo. Tem dois? E ele não é duplo. Eu acho que é duplo. Não. Nossa, mas parece muito... Ele é cheio só. Cheinha. Parece muito lindo. E ele é muito recheado. Vamos ver? Hum. É muito bom. É igualzinho o gosto do... Eu não sei falar essa palavra. Syrah. Syrah. É muito igualzinho o gosto do Syrah. Mas você tá vendo panqueca com aquilo. Uhum. Muito igual. Só que é bem doce. Uhum. Muito bom. Certo. Esse aqui é um dos mais tradicionais que todo mundo compra. Tipo Nescau. Em casa, todo mundo tem Nescau. Tipo isso aqui. É bolacha de panqueca. Uhum. É bem doce. É muito bom. E qual é a última? Que eu tô com as minhas expectativas altas. Gostou, Fábio? Não. Não. Muito doce. Muito doce. Tá grande. Agora vai ser. Chocolate e marshmallow. Cheira. Tem de smorce. Não tem? O que é smorce? Marshmallow? Hum. Gente, eu vou pegar um desse também. Eu não senti. Smorce é... Tá com cheiro de chocolate mesmo. É, pra mim tipo é cheiro de chocolate. Não é um cheiro específico de Oreo mesmo. É, não. Só de chocolate. É, ó. Olha aqui o tanto de recheio também que deu. Olha isso. Ela vem de fora a fora. Bem recheada. Muito bom. E não, a imagem é meio mentirosa. Não tem tanto pontinho branco não, viu? Olha aí. Não tem nada. Não, esse aqui tem um. Eu tenho um aqui, um aqui embaixo. Nossa. Ai, Fábio. Olha. Puxa uma cadeira e gosta de cair. Não tem nenhum tom branco no meu. Era pra ter, olha aqui. Realmente. Aqui, ó. Tem um risco. Um pouquinho só. Vamos comer? Não tem gosto de marshmallow. Não mesmo. Tem gosto só de chocolate. Esse é muito bom. Tem gosto de chocolate. Parece um chocolate recheado no chocolate. Parece traquinas. Uhum. Eu não senti nenhum gosto de marshmallow. Marshmallow, não. Nada característico de marshmallow. Eu acho que o chocolate prevaleceu. Com certeza. O gosto de marshmallow. Aham. Hum. Ele tinha que ser recheado de marshmallow, não de chocolate. Nossa. Tipo, podia ser só a bolacha de chocolate. Hum. Deixado de marshmallow. Imagina. Deixado de marshmallow. Mas a parte branca é meio durinha. É? Uhum. Eu não tinha com direito. Ah, é duro de crocante com açúcar. Eu senti. Morde esse pedacinho. Uhum. Isso é um pedacinho branco. Nossa, é muito doce. Não vou nem contar com ele. Mas aqui não é o melhor, não. Virou a dorinha. Uhum. O que ganhou pra mim foi... O de menta. O de coco queimado. Hum. Para mim, os melhores são o de coco queimado, Maple Cream. É o bem doce, esse aqui. É, o de panqueca, no segundo lugar. Depois o de pilates. O meu foi primeiro o de menta, depois o de uma. Não sei, os outros porque eu não gostei muito. Então o primeiro de coco queimado, depois o de café e por último o de chocolate. Gostou do chocolate? Não, mas eu gostei menos... Ah, entendi. Não, desse aqui de menta. Não, de menta nem. De menta nem fala da minha classificação de coisas boas. Pra mim também não. O mais que eu gostei foi esse de marshmallow chocolate e o de menta. Eu não gostei muito desse aqui porque ele é muito doce. Sério? Eu gostei porque tem bastante gosto realmente de... Se for pra ser o que mais teve o gosto que falou que ia ter, é esse e o de coco. Com certeza. Os dois. E o nosso de menta em primeiro lugar. É, porque eu gostei de mim. Puramento, meu Deus. É. É bom. E eu queria falar do novo quadro que a minha irmã tá fazendo com o meu irmão, que tá muito legal. Vai ficar muito legal, né, Fábio? Que é gameplay deles jogando Minecraft. Gente, quem nunca jogou Minecraft? Muito top. É muito legal. Eu adoro. Eu nunca joguei. Mas você tá aprendendo agora com o Ju, né? Vai ficar bem bem. Agora o Paulo vai te ensinar um monte de coisa. E olha que ele é muito bom, viu? Ele é expert nesse assunto. Ju e Paulo é a mesma pessoa, tá? É, verdade. Tô na vez. Eu esqueço, gente. É, gente. É o Paulo, o seu crédito, o seu é o Ju. É o Ju. É o Paulo, o meu marido. É o segundo. É o Paulo, o segundo. É o Paulo do filho. Enfim, tá? Tem um quadro novo no canal da minha irmã. Ela tá muito legal. Se fosse vocês, eu me inscrevia lá e já também aproveitava esse show web série inteira dela que ela fez. Meu aniversário que tá muito... Ah, a Kevin quer ganhar seguidor. Muita coisa legal. A Kevin quer ganhar seguidor, ela disse. Você disse. Ela tá com vergonha de falar que quer seguidor. Siga no Instagram. O Instagram da minha cunhada tá aqui. Ela grava bastante stories, né, cunhada? É verdade. Muito blogueira. Muito de stories. E o Instagram dela é bem legal. Então segue ela aqui pra você seguir a família o anjo inteira. Eu, a mãe, o pai, a Fábio, o Leandro, o Ju e a Kevin, tá? Grande família. Um beijo. Tchau. Quais, 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 quais.